Olá bem pessoal vamos de Chile agora são 1540 15 não são 1747 da tarde aqui na Espanha bem pessoal a Chile sangrou muito nesse momento ela tá ainda sob o comando das forças de venda vocês percebam que o canal de keltner cruzou integralmente ele cruzou integralmente a nuvem de shimoku de baixo para cima apesar de ter dado compra aqui nesse meu indicador e o papel ainda não consegue transitar pela banda superior do canal de keltner ele insiste em manter o trânsito dele pela banda inferior aqui ó ele dá uma visitadinha na banda superior mas volta para a banda inferior isso é indicativo de que o papel ainda tá sofrendo correção de um viés baixista porque ele tá sob o comando das forças de venda a nuvem de shimoku mantém a projeção de 26 períodos vermelha as ondulações no squeeze são de ampla força vendedora e baixíssima amplitude nas ondulações de força compradora e agora mesmo essa última essa última esticada da força vendedora fez o papel sangrar mais ainda vejam que o a tire chegou a bater 039 0.39 no macd ambas as linhas exponencial curta e a exponencial longa a linha macd nos quadrantes mais embaixo da banda inferior o que denota controle do papel pelas forças de venda apesar desse cruzamento de baixo para cima da exponencial curta cruzando a lenta isso é só um uma exaustão das forças compradoras porque para retrá ver a retomada do controle do papel pelas forças de compra essas linhas tinham que migrar para para a mediana da métrica para que pelo menos pudesse haver um impasse entre compradores e outros vendedores o papel ainda tá sob o comando das forças de venda mas eu acho eu acredito que o papel esteja testando um canal de baixa depois eu vou explicar porque no afastamento da média móvel de 200 períodos a própria nuvem de shimoku cruzou a mm200 de cima para baixo isso é um forte sinal de tendência de resistência baixista que pode estar encontrando o seu fim próximo mas ainda não há nenhuma confirmação gráfica o astile cruzou a mm200 tentou voltar para cima da mm200 ontem dia 10 de maio na madrugada não conseguiu porque mm200 é um poderoso uma poderosa resistência do mesmo jeito que foi um suporte agora agora ela é uma resistência bateu na mm200 voltou o papel chegou a 039 e agora ele luta ali para encontrar a nuvem de chamo de shimoku né ali nas próximas horas para de repente cruzar de baixo para cima e ensaiar uma um cruzamento de novo e em direção a mm200 pessoal eu acho que a tire talvez esteja formando um canal de alta nesse sentido aqui ó vou botar no gráfico de 6 horas para a gente ter uma ideia melhor da da movimentação do papel a tire veio dessa explosão aqui que levou ela para o 093 a 94 depois ela sangrou muito nessa última queda da Bitcoin ela foi ela foi muito abalada por é pela queda ela cruzou de cima para baixo para baixo mm200 e até então ela não conseguiu mais reagir ela já tentou descruzar para cima mm200 no dia 5 no dia 7 no dia 9 anteontem e não conseguiu voltar então pessoal eu acredito que a tire esteja fazendo fazendo desenhando né de repente um canal de alta de recuperação nesse sentido aqui ó e pode ser que sim pode ser que não ainda não há nenhum elemento gráfico que confirme essa movimentação então pessoal pode ser que a tire esteja fazendo isso aqui ó e para tentar encarar esses topos dela aqui mais recentes em 084 para de repente depois tentar encarar esse topo principal aqui de 0.94 eu acredito que a tire esteja fazendo esse balé Bolshoi aqui tá pessoal não há nenhuma confirmação gráfica é esse meu canal de alta aqui eu peguei esses últimos dois topo dois topos esses últimos dois fundos aqui e tracei ele eu acredito que ela esteja fazendo esse tipo de movimento vamos aguardar para ver se se confirma essa região aqui da da nuvem de shimoku ela é bem propícia para esse transpasse de baixo para cima então vamos aguardar o trick se ainda confirmando o domínio do papel pelas forças de venda na banda inferior da métrica mas eu acredito que ela possa estar desenhando esse balé tá bom pessoal fica essa análise análise da tire se alguém tiver alguma sugestão de análise pode colocar nas mensagens abaixo e eu encontrando um ponto interessante de entrada no mundo cripto eu volto a reportar grande abraço